Nessa última semana, eu tirei momentos para aprimorar o meu estudo, aprender sobre determinados assuntos, me aprofundar na história do Brasil, na história das grandes navegações. E eu estava na livraria, eu vi esse livro lá, né? Eu pensei assim, rapaz, que livro interessante, deixa eu apontar aqui para vocês, ver se dá para ver. Que livro interessante, que livro legal. Aqui diz assim, livro obscuro do descobrimento do Brasil. Como a magia, ciência e religião, intrigas e lutas pelo poder fizeram parte do projeto de conquista do Brasil. Sabe o que foi que me deu aquele vontade de comprar? Foi isso aqui, ó. Como magia. Aí eu pensei, rapaz, o que a magia tem a ver com o descobrimento do Brasil? O que a magia tem a ver com as grandes navegações? Aí eu fui dar uma lida, né? Aí eu estava lendo, vi um bocado de coisa legal, o livro faz umas especulações grandes e tal. Aí eu cheguei em determinado momento aqui, ó, mais ou menos por aqui, que eu não continuei. Sabe por quê? Porque eu não... Primeiro porque eu não encontrei esse lance da magia logo no começo e acabei me desinteressando. E por outro lado, eu comecei a me interessar pelas grandes navegações. E eu me lembrei de outro livro que eu tinha, que era um livro muito especial também, e que falava muito sobre isso. E que eu não tinha lido todo. Eu tinha começado a ler e foi muito bom no que eu comecei a ler. E pensei, não, mais pra frente, quando eu tiver tempo, eu continuo a ler. E estava guardado no meu coração pra mim continuar a ler. É esse livro aqui, ó. Presta atenção. Ó, diz assim, você que tá aí, ó, dá pra ver daí? Diz assim, Guerra Santa, como as viagens de Vasco da Gama transformaram o mundo. E olha, esse livro, ele aborda toda essa questão do descobrimento a partir do ponto da religião, né? Como essas grandes navegações tinham propósito para além da questão comercial, que era a questão religiosa. E fala também da vida de Vasco da Gama, e de como... Acaba contando a história como se fosse um grande romance, como se fosse um filme, né? Parecia que eu tava assistindo uma série. Tinha momentos que eu ia dormir e pensava, rapaz, qual é aquela série que eu tava assistindo? Eu lembrava, não, é o livro que eu estou lendo. De tão legal que ele parecia. Aí eu li, ó, mais ou menos daqui... Você pode ver aqui, ó, daqui... Até... Aqui. Aqui, eu li até aqui. E sabe uma coisa que me chamou muita atenção e que me falou muito ao coração? É porque eles tinham aqui a África, né? Portugal aqui e a Índia aqui. Eles queriam alcançar a Índia e eles não descobriam, eles não sabiam que tinham essa passagem por aqui. Eles foram investigando e o Vasco da Gama foi contornando a África, da parte ocidental para a parte oriental, até chegar às Índias. E nesse momento foi sendo relatado, falado, muitas das colônias portuguesas que a gente conhece na África, né? Angola, Moçambique. E eu vi falar muito sobre essas colônias ali enquanto eu tava lendo e me bateu uma curiosidade aqui. Eu achei muito interessante a leitura do livro, mas nesse ponto aqui eu pensei, Rapaz, sabe que uma coisa que tá me chamando a atenção? Como é que é esses locais? Como é que vive hoje esses locais colonizados pelos portugueses? E eu fiquei com vontade de conhecer Moçambique. Vejam só você, como é que a minha mente percorre muitos caminhos até chegar numa inspiração. E eu vou seguindo esses caminhos. A pessoa diz assim, Felipe, como é que você tira ideias pra pregar? Eu não penso muito em descobrir uma ideia. Eu vou jogando coisa pra dentro da minha cabeça, vou seguindo os rastros e as pistas, e quando Deus quiser, Ele diz assim, para aí, fale aí alguma coisa. Nesse sentido, eu tava lá querendo saber sobre Moçambique. Aliás, toda vez que eu ia lendo o livro, ia me deparando com localidades que eu nunca tinha ouvido falar, eu ia no Google Maps, ia pesquisar, sabia onde tava, sabia onde tinha alcançado. Eu acho que daqui a pouco eu vou receber propaganda de um bocado de lugar no Oriente Médio. Ó, aí Moçambique, presta atenção, diz assim, são quatro séculos de dominação portuguesa. Ou seja, a colonização lá e o domínio português não foi algo que terminou há muito tempo. Pelo contrário, ela se tornou independente em 1975. Amigo, você tava lá lembrando do grito do Ipiranga lá, do Dom Pedro, independência ou morte, faz tanto tempo que isso aconteceu. Pra esse pessoal aqui de Moçambique, foi em 1975, dois anos antes de eu ter nascido. Vejam só, mergulhou em uma guerra civil, depois dessa independência, de 15 anos. 15 anos ali batalhando, guerra civil pra lá, guerra civil pra cá, uma dificuldade grande. Em 1994, o país realizou a sua primeira eleição. E de lá pra cá, eles tiveram relativamente estáveis. Amigo, aí eu pensei, rapaz, quer dizer que aqui no Brasil a gente já tá vivendo uma independência, uma identidade há tanto tempo. E esse pessoal, agora que tá saindo ali do processo de colonização, de domínio português, e como é que eles estão? Como é que eles vivem? Aí eu fui procurar youtubers. Eu sei pelas estatísticas do canal, que tem uma quantidade de pessoas de Moçambique que assistem o canal. Aí eu fui, mas na verdade eu quis procurar youtubers, né? Quero saber o que eles falam da sua vida, o que eles conversam sobre como é lá. E eu sei isso que eles falam português, então é interessante saber isso. E o português que ele fala é um português até mais fácil de entender pro brasileiro que o português de Portugal. E aí eu descobri um rapaz, e algo me chamou a atenção. E nesse ponto eu senti que era algo que eu queria fazer uma reflexão. Então, ele tava falando sobre... Olha o título do vídeo dele. O título era o seguinte, ó. Como os brancos são vistos em Moçambique. Como os brancos são vistos em Moçambique. Eu vou até deixar aqui, ó, por aqui, uma foto da imagem do vídeo. Aqui, ó, pra você dar uma olhada depois. De repente eu vou deixar até na descrição desse vídeo o link pra você dar uma escutada você mesmo, certo? Aí ele disse assim, ó. E eu tô... Minha garganta tá ficando ruim. Eu vou até tomar meu cafezinho pra ver se dá uma melhorada. Eu não tô rouco não, é porque... Sei lá, às vezes fica, né? Você tá vendo aqui meu novo microfone? Foi aí, eu fiz um investimento. O pessoal do canal também deu aí uma... Uma contribuição boa, me ajudou a pagar o microfone. Comprei, assim, uma lente nova pra câmera. A lente ainda tá chegando. Essa aqui eu já tinha, deu pra gente poder ficar mais bonito aqui. Que eu botei uma cortina ali, ó. Tô ficando mais bacana, tô ficando mais bonito. Que é pra deixar eu entregar um material de qualidade pra vocês. Pra essa nossa comunicação ficar cada dia melhor. Mas vejam só. O que que ele falou? Como os brancos são vistos em Moçambique? Olha o que ele disse, certo? Quando os moçambicanos veem alguém de pele branca, ele automaticamente se inferioriza. Ele se oprime. Até parece que é algo já intrínseco. Não digo todos no geral. Mas alguns até parecem que tem aquilo idealizado. Que eles são inferiores às pessoas de pele branca. E as pessoas de pele clara levam vantagem em filas do banco, hospitais, mercados convencionais. Não nos supermercados maiores. Ele tava dizendo que quando a coisa é muito grande, fica difícil fazer esse tipo de privilégio. Aí diz assim. Isso mostra como os moçambicanos se limitam na história e não buscam conhecimento. Já não basta. Toda a história em que os africanos eram colonizados, sofriam e faziam trabalhos forçados, e agora que lutamos tanto tempo pra atingirmos independência, nós próprios nos colocamos nessa condição. O quanto o que nós queremos é um mundo mais igual. Nós queremos igualdade em tudo. Veja, ele mesmo diz que não são todos que pensam assim ou que agem assim. Eu até procurei outros vídeos e vi que algumas pessoas falam coisas semelhantes. Quanto mais próximo de um grande centro urbano, ou de uma grande organização, isso é sentido de uma maneira menor. E quanto mais perto do interior, quanto mais distante, isso tem um efeito maior. Pelo que ele disse, pode ser que amanhã ou depois isso não esteja mais forte, e acho que eles estão lutando pra que isso se desfaça. Mas uma coisa interessante e uma diferença grande pro Brasil, é de que... Aqui a gente tem uma ideia de que esse racismo, que eu posso chamar assim, está mais ligado a uma cultura estrutural, a uma história que deixou muitos negros marginalizados, e algumas pessoas que de fato desprezam e colocam o negro pra baixo. Mas na reflexão dele, ele vem de um país que a grande maioria é negra, ele fez algo interessante, ele falou que é o próprio negro que se inferioriza. Ele não colocou a sua inferioridade, a sua maneira de estar, essa desigualdade, esse privilégio, como um ato específico de alguém branco naquele local ou estrutural, mas como uma cultura de longos anos, que hoje funciona como uma certa corda invisível em volta deles, e que de uma certa forma eles reagem dessa forma, mesmo sem ter mais porquê. Então ele diz, nós mesmos estamos praticando isso conosco, quando a gente lutou tantos anos pra ser livre disso, e não tem mais ninguém obrigando a gente a agir dessa forma, não tem nenhuma estrutura nos fiscalizando, nos impondo isso, mas essa identidade, essa forma de se comportar, essa forma de se lidar, ficou tão entranhado em nós, que ainda hoje a gente pratica isso, sendo que não há mais o agressor em cima de nós obrigando a gente a fazer isso, não há mais um sistema opressivo, não há uma estrutura nos obrigando a fazer isso. É um sentimento mais da pessoa que se inferioriza. Eu achei isso algo fortíssimo. Não sei se vocês se lembram daquela ilustração. É só uma ilustração muito bacana, que ele contava que o elefante, quando ele é criado, ele é colocado numa corda, um cross na perna dele, num cabo, num tronco enfiado no chão. E ele pequenininho, ele tenta se livrar daquela corda, tenta se movimentar pra cá, se movimentar pra lá, e não consegue, porque a corda é muito forte, ele não tem muita força, e o tronco está enfiado bem firme. Depois de um ano que ele fica condicionado àquela situação, chega uma hora que ele começa a não mais pensar que ele tem capacidade de sair daquela corda. Depois que isso acontece, de todo esse condicionamento, o elefante é amarrado depois com a corda bem fina, bem leve, e uma estaca bem pequena, e mesmo assim ele não foge mais. Por quê? Mesmo agora sendo um elefante grande, com força, que pode ser capaz de arrebentar com o tronco, arrebentar com o carro, arrebentar com a corda, e mesmo sendo uma corda fraca, pequena, ele não mais tem a atitude de querer se libertar, porque ele foi condicionado mentalmente de que era impossível. Então, hoje, ele já pode se libertar, mas ele não faz, porque mentalmente ele se tornou, como é que se diz, treinado, condicionado a achar que não pode mais fazer nada. Aí eu pensei, olha, assim como ele observou uma corda invisível que condicionou a mente de muitas pessoas, que a experiência diz para ele que está acontecendo lá, será que nós, aqui, nosso povo aqui que a gente está conversando, e o povo que eu digo é eu e você, independente do lugar onde a gente vive e da nossa cultura, não existe também cordas invisíveis prendendo a gente como aquele elefante, que embora não exista mais um agressor, embora hoje você seja muito mais forte que antes, embora você tenha consciência que não quer viver mais naquela circunstância, você não consegue se libertar dessas cordas invisíveis em cima de você, embora não haja mais um agressor te proibindo de ir adiante, você mesmo não consegue ir adiante porque você se impôs, você se inferioriza, você acha que não consegue, você está mentalmente condicionado a um lugar que não deveria ser seu, e isso aqui me deu uma reflexão, uma inspiração, e para isso ficar mais firme na nossa cabeça, para isso ter uma substância maior, eu queria dar, daquele meu maneiro que eu faço, de dar dez pontos, dez citações, dez referências, para enquanto eu vou falando, você fazer a sua própria reflexão, dentro dessas dez pontos, você pode se encontrar, e talvez você tenha mais cinco pontos aí que possam ser citados, eu vou aqui, esse é o momento de você relaxar na sua cadeira, cadê meu cafezinho de novo, que é o meu cafezinho, peraí, pega aí seu café também, você está onde, você agora, você está no trânsito, você está fazendo o que, você está no sofá, você está fazendo crochê, você está varrendo a casa, depois comenta aí, diz o que você está fazendo, mas ó, nesse momento assim, uma coisa interessante que a gente pode fazer, é você relaxar, e eu vou falar aqui dez pontos, e você vai ver se algum desses pontos podem funcionar como cordas invisíveis, que você mesmo está se prendendo, condicionado, e que de repente seria o momento de você dizer, lutei tanto para que eu não pudesse viver isso, está na hora de eu romper essas cordas, de eu viver uma nova realidade, de eu alcançar lugares que são destinados a mim, e eu não pertenço mais a essa vida, e eu quero romper para uma nova situação, olha, primeiro, cordas de um medo excessivo, sem fundamento, que me deixam sem coragem de lutar pelo que eu deveria estar lutando, amigos, talvez vocês não saibam, mas existem pessoas que têm muito medo, medos excessivos, medo de sair, medo de falar, medo de se expressar, medo de se colocar, medo de enfrentar uma situação, medo de vencer um inimigo, medo de vencer um obstáculo, medo de acreditar no sonho, a vida dessa pessoa é medo, ela respira medo, ela procura vídeos que fazem ela sentir mais medo, então essa pessoa tem uma corda invisível, uma corda chamada medo, e ela não consegue romper essa corda porque foi condicionada dessa forma, dois, cordas que me impedem de tomar atitudes para limitar quem me explora, cordas que não permitem que eu diga não, que sair de domínio dos outros seria rebeldia, vocês entenderam o que eu estou querendo colocar? Tem alguém me explorando, certo? Alguém está tirando de mim coisas mais do que deveria, tipo alguém está ganhando dinheiro em cima de mim, alguém está me fazendo trabalhar horas que eu não deveria, alguém está explorando minha boa vontade, alguém me coloca todos os problemas da minha família para me resolver enquanto eles não estão resolvendo nenhum, alguém coloca todas as contas da casa para eu pagar e o pessoal da casa não está pagando as contas que deveria pagar, na igreja todos os compromissos são colocados para me resolver, todas as festas sou eu que tenho que produzir, todos os encontros sou eu que tenho que botar para frente, ninguém me ajuda, ninguém colabora, ninguém está junto comigo, na empresa todo mundo joga para cima de mim porque sabe que você resolve e estava na hora de você aprender a dizer não, estava na hora de você começar a dizer isso é responsabilidade minha e isso é responsabilidade sua, não joga em cima de mim o que são responsabilidades suas, mas como você não sabe dizer não, como você foi condicionado a não se posicionar, como as pessoas sempre disseram para você que se posicionar era rebeldia, que falar era algo ruim você sempre se calou se calou porque achou que se calar era o certo a fazer e aí você tem sofrido um peso grande por causa disso, com essas cordas invisíveis de não saber se posicionar e dizer não 3. Cordas que me fazem apenas aceitar meu lugar minha condição minha posição minha sina meu pecado e se conformar com isso amigo, muitas vezes o que acontece é que você nasceu numa família nasceu numa comunidade nasceu num período nasceu numa sina num estigma com um rótulo em cima da sua testa que diz que você é isso você nasceu assim e vai morrer assim pau que nasce torto nunca se endireita esse tipo de provérbio diz esse cara não tem futuro essa pessoa vai errado até o fim da vida ele não tem condição de crescer ele não tem condição de avançar e talvez você acredite nessa história você assume essa história pra você e acredita nela de tal forma que você ficou condicionado a nunca mais ter esperança a nunca mais acreditar nos seus sonhos olha 4. Cordas que são chicotes que não me deixam descansar ter tempo pra mim dizem que ter tempo é preguiça é vagabundagem você mesmo quer mostrar serviço é uma pessoa perfeccionista acha que não pode errar acha que não pode descansar acha que não pode ter um tempo pra si fica workaholic aí sofre aquelas doenças de que a pessoa trabalha demais over não sei o que depois anota aí embaixo o que que é tem o nome de uma doença dessa essa pessoa trabalha demais não para não descansa não viaja não curte a família os filhos crescem e você não sabe quem são esses meninos chega um dia em casa você vê um homem grande uma mulher grande e diz quem são essas pessoas aí a pessoa diz é seus filhos como assim meus filhos estão desse tamanho eu não vi você não viu porque não descansou um dia de sua vida e aí pode ser que você tenha que falar vencer esse condicionamento seu que acha que parar é vagabundagem acha que parar é ser preguiçoso acha que parar é algo de pessoas vagabundas não dá certo 5 cordas que dizem que você sempre será solitário que você é invisível é sozinho ninguém se importa como você você é uma pessoa fechada mesmo você não vai ter amigos você não vai conseguir estabelecer comunicações relacionamentos você é uma pessoa cheia de vergonha tímida fechada quieta olha muitas vezes a gente tem que entender que a vergonha ela é algo que rouba a nossa voz a vergonha é uma corda social que diz fique aí não tome atitude se você tomar atitude nós vamos olhar para você com cara feia nós vamos dizer que você não deveria estar fazendo isso que seu lugar é estar calada que seu lugar é estar preso que seu lugar é respeito a ordem estabelecida nós estamos colocando a capa de vergonha em cima de você para dizer que você não pode se posicionar não pode falar tem que ficar quieto fechado sozinho esquecido e falar se pronunciar é romper essas linhas invisíveis de constrangimento você sabia que há pessoas que mesmo sozinhas se sentem envergonhadas olha a vergonha é uma força tão forte um poder tão forte que mesmo sem ninguém olhar a pessoa mesmo sem ter um opressor mesmo sem ter olhos invisíveis olhos olhando para você você sente olhos invisíveis dentro de casa vergonha você tem vergonha até de tirar sua roupa vergonha seis cordas de culpa que de tanta doutrinação você aceita todas as culpas em cima de você tanto as reais coisas que você tem culpa realmente como as imaginárias as irreais amigo muitas vezes você não tem culpa de muita coisa que coloca em cima de você e a religião é craque em fazer você se sentir culpado toda hora a gente se sente aquém se sente em falta se sente pequeno se sente machucado se sente diminuído se sente inferior a religião diz você não presta você não presta você não presta o pecado é o pecado você é pecado você é todo pecado você só respira pecado e você vai se sentindo pecado você não se sente filho você não se sente restaurado você não se sente o amor de Deus você não consegue perceber que Deus é bom você só sente a pressão só sente a culpa e tudo você acha que você não merece que você não presta então isso é uma culpa fortíssima em cima de você sete rótulos emocionais que se transformam em correntes de condenação seu emocional se transformou num opressor a ansiedade por exemplo é um senhor que lhe chicoteia você já percebeu que por exemplo há pessoas que tem assim um rótulo escrito ansioso e a partir do momento que ela tem esse rótulo escrito ansioso ela diz eu sou ansioso existe um domínio sobre mim a ansiedade eu faço o que faço porque a ansiedade me obriga a ansiedade diz como eu devo me sentir a ansiedade diz como eu devo me portar a ansiedade diz quem sou eu o que eu faço o que eu deixo de fazer como eu reajo como eu sinto então há um senhor chamado ansiedade que está dominando você embora eu sei que seja uma doença e também sei que há muitas maneiras de tratar há pessoas que aceitam essa doença como um rótulo como uma identidade e não lutam mais para vencer esse rótulo e se aceitam como ansiosos e me aguente assim e não conseguem se libertar de muitas causas ruins que isso traz na vida da pessoa 8 cordas de ressentimento contra tudo e todos que crescem e prosperam vive a se colocar na posição de vítima e destinado a borda destinado a margem amigo muitas pessoas têm inveja de quem cresce de quem se desenvolve de quem alcança alguma coisa muitas pessoas acham que são toda vez que vem alguém ganhando algum dinheiro ou conseguindo algum benefício ou vibrando porque alcançou algo na sua história elas começam em vez de celebrar junto com a pessoa em vez de se alegrar em vez de se inspirar elas começam a achar que aquilo foi um privilégio que aquilo é algo que não devia existir que aquela pessoa está roubando de todo mundo e começa a colocar que toda prosperidade ou toda pessoa que ganha alguma coisa é porque fez algo errado é porque tem algo que não presta e isso pode funcionar como uma corda imensa porque você começa a olhar qualquer tipo de crescimento como algo ruim logo se tudo que é crescer é ruim você não persegue mais nenhum crescimento e você ainda fica com aquele cobertor da vítima aquele cobertor que diz olha eu sou pobre mas ser pobre é santo olha eu sou uma pessoa que não tem nada nunca consegui nada nunca batalhei por nada nunca desenvolvi nada mas sabe é isso que Deus quer de mim então é uma corda de um condicionamento que faz você desistir de lutar de crescer de ir atrás de multiplicar o talento que você recebeu olha nove cordas que afirmam que eu não mereço amor que eu não valho nada que meu cabelo é ruim que a minha altura é ruim que meu peso é ruim que a minha cor é ruim ou seja faz com que a sua imagem de si mesmo seja colocada lá embaixo então você diz assim rapaz eu não sou bonito e porque eu não sou bonito eu nunca nem vou tentar paquerar alguém conquistar alguém me casar ser feliz ah eu sou uma pessoa que não tem um perfil bom para estar na rede social então eu não vou nem abrir uma rede social porque eu não sou tão bonito quanto essas pessoas eu não sou tão sabe a sua imagem pessoal você não se acha digno de amor você não se acha digno das pessoas se envolverem com você você se fecha você até não se produz não coloca uma roupa bonita não sai com alegria não dá um sorriso porque você acha que não merece ser amado não vai ser recebido pelas pessoas as pessoas não acham você bonito ou bonito 10 cordas que dizem que é proibido ler aprender conhecer conversar visitar interagir torcer participar fazer parte amigo você já viu muitas vezes que existem doutrinas condições convenções sociais que dizem não frequente tal lugar não veja tal coisa não leia tal coisa não toquem tal coisa não participe não converse não sorria não se alegre não escute não não faça não viva não haja não participe não converse e aí você tem uma série de cordas estruturais em cima de você que impedem você até de conversar com pessoas se envolver movimentar crescer aprender socialmente isso é uma coisa muito forte são 10 coisas que eu trouxe pra vocês e talvez você tenha mais 5, 6 coisas aí pra colocar como cordas invisíveis você se identificou com alguma olha que bagagem você carrega que são verdadeiras prisões eu fiquei diante da reflexão daquele rapaz me veio muitos sentimentos um pensamento será que eu também não tenho minha cota de situações que eu mesmo me inferiorizo que eu mesmo me prendo que eu mesmo me coloco numa situação embora eu possa hoje já romper com todas essas coisas sabe eu lembrei de um texto bíblico muito bacana você sabe qual é o texto que eu vou ler vou dar uma bicada aqui e você pode me dizer qual é o texto que eu vou ler ó um você se lembra da história bíblica de um homem chamado Jabez eu vou começar com essa história que essa história é curtinha é bonita e olha já dá uma grande reflexão pra gente você se lembra vamos ler comigo pra você se lembrar diz assim primeiro crônicas 4.9 Jabez foi o homem mais respeitado de toda sua família sua mãe lhe deu o nome de Jabez dizendo com muita dores o dei a luz Jabez orou ao Deus de Israel ah abençoa-me e aumente as minhas terras que a tua mão esteja comigo guardando-me de males e livrando-me de dores e Deus atendeu o seu pedido você entendeu você entendeu eu queria eu acho que eu vou ler de novo com vocês porque esse texto é pequenininho pode fazer uma fortaleza na sua mente na sua visão no seu coração Jabez foi o homem mais respeitado de sua família sua mãe lhe deu o nome Jabez dizendo com muita dores o dei a luz Jabez orou a Deus de Israel dizendo ah abençoa-me e aumenta as minhas terras que a tua mão esteja comigo guardando-me de males e livrando-me de dores e Deus atendeu o seu pedido esse texto é lindo porque Jabez o nome Jabez como a gente entende significa dor e algumas pessoas mais literalmente podem dizer que significa aquele que causa dores o que causa dor e a gente sabe que no antigo testamento o nome de uma pessoa que tinha um símbolo que tinha um significado era dado como uma espécie de profecia como aquele menino veio causando dores então a sina desse menino o destino desse menino é ser um causador de dores de uma certa forma ele estava destinado a carregar um destino ruim ele estava destinado a viver uma história triste a ter uma herança familiar que diz que ele era um rapaz que causava dor que ele era um rapaz de dor uma herança que prendia ele em cordas invisíveis mas ele entendeu que Deus era o caminho o princípio da transformação e nesse sentido ele clamou a Deus por libertação clamou a Deus para viver uma nova realidade e aí a gente percebe que Deus atendeu Deus foi com ele Deus mudou a sina dele mudou o nome dele na bíblia também quando você tinha um nome tipo como se fosse o nome de Jacó que significava o enganador e ele depois muda para o nome Israel significa que ele lutou com Deus e venceu Israel é que ele mudou a sua sina ele mudou a sua realidade Deus fez uma obra em Jacó que transformou o seu coração e aí ele recebeu um nome de dor e entendeu que Deus era aquele que mudava nome que mudava a realidade que mudava destinos e a terceira coisa que a gente aprende nessa reflexão é de que Deus atendeu o seu pedido e se Deus atendeu o seu pedido a gente entende que Deus deseja a sua transformação que Deus tem vontade de fazer você vencer e romper com a sua circunstância e romper com o seu destino e romper com a sua família sua cultura familiar sua herança familiar Deus não deseja te ver jogado às traças jogado a uma condição ruim a um destino de ser eternamente colocado em segundo plano não Deus ele é galado a dor daqueles que o buscam ele deseja mudar seu nome ele quer libertar você do Egito e levar para a terra prometida então a gente percebe aqui que nasceu com destino complicado com um nome que era uma profecia ruim sobre a sua vida em vez de aceitar essas cordas invisíveis Jabez invocou aquele que é capaz de mudar o nome que é Deus uma vez que ele entendia que Deus é o princípio da mudança e Deus queria fazer isso na vida dele e fez isso na vida dele apesar de nascermos em culturas e ambientes em famílias que nos dão um destino complicado o que eu posso dizer para você amigo que em Deus você pode sofrer uma grande transformação e uma mudança de realidade agora há uma outra coisa nesse texto que fala muito ao meu coração embora não esteja escrito nesse texto mas me faz uma reflexão e é qual é Felipe? é é que a vida de uma pessoa é muito grande e é muito longa quantos anos Jabez viveu e com quanto tempo ele conseguiu fazer uma transformação de coração de mente e de destino eu vou falar melhor para ver se você entende ele nasceu com um estigma de ser uma pessoa que causa dores ele deve ter vivido a sua infância a sua adolescência e talvez a sua juventude com esse estigma em cima dele com a família achando que ele era um causador de dores com as pessoas achando que o destino dele era causadores e viver destruindo coisas causando sofrimento todo mundo viveu achando que ele era isso e o nome dele dizia isso por quanto tempo ele viveu até que ele tomasse as redes da sua vida até que ele decidisse que não queria mais viver sobre esse estigma até que ele decidisse ou entendesse ou tivesse consciência de que Deus é esse caminho até que Deus fizesse uma obra na vida dele tal qual que ele pudesse demonstrar através das obras que ele fez que ele não era essa pessoa que causava dores pelo contrário uma pessoa próspera que causava produção e desenvolvia sociedade e comunidade ele deve ter vivido uma época de escuridão até que ele tomou uma consciência aprendeu de Deus aprendeu sobre si aprendeu decidiu que não queria viver aquela história e que queria uma nova história então há um ponto de ruptura ou há um ponto onde eu começo a mudar o caminho da minha vida e entre a minha infância até o momento eu não estou preso nessas cordas invisíveis e o ponto de ruptura pelo qual vou construir uma nova história pode se passar muito tempo e há algo que eu considero essencial nesse ponto da virada que é uma consciência gerada de que eu não devo mais viver essa história que está na hora de eu viver uma nova realidade essa tomada de consciência é o ponto fundamental da transformação eu queria amigo que você pudesse ter essa experiência de tomar consciência das amarras que estão na sua vida e assim que você toma essa consciência começar um processo com Deus e em Deus para transformar sua história tem uma história que eu conheci e aprendi que é muito bonita é a história de um escravo chamado Frederick Douglas Frederick Frederick Douglas esse escravo foi um dos grandes abolicionistas americanos um grande pensador americano que lutou pela libertação dos escravos na América ele escreveu livros foi um grande palestrante um grande orador mas quando ele tinha seis anos de idade ele foi levado para as plantações para trabalhar levando chicotada passando fome no meio dos castigos sofreu muito e aí depois com oito anos de idade ele foi levado para um local um pouco mais tranquilo onde ele ia ajudar na criação de um garoto onde a mãe ensinava alfabetização e ele sendo escravo não podia aprender a ler nem escrever mas aí ele ficou ali e a mulher foi ensinando ele ele foi aprendendo as primeiras palavras foi aprendendo conceitos foi tendo contato com pessoas que falavam sobre abolicionismo e aí foi tendo um bocado de despertamento de consciência mas aí quando o senhor aquele senhor lá do local da fazenda descobriu o que ele estava aprendendo disse não pode isso é horrível isso olha só o que aconteceu quando descobriram que ele estava sendo alfabetizado olha só o que o senhor falou seu alt proibiu a senhora Alde de continuar me ensinando dizendo-lhe entre outras coisas que era ilegal assim como arriscado ensinar um escravo a ler olha só o que ele falou abre aspas um crioulo não deveria saber nada além de obedecer o seu senhor fazer o que lhe ordenam se você ensinar aquele crioulo aí ele escreve assim falando de mim a ler não haverá quem o segure imediatamente se tornaria ingovernável e sem valor nenhum para o seu senhor Douglas no livro narrativo página 78 olha a história de Douglas tinha um destino traçado ele nasceu escravo ele ia ser chicoteado oprimido passar fome trabalhar até se esgotar e um dia ser substituído esse era o destino dele se ele não aprendesse mais nada ele ia continuar servindo o resto da vida porque essa é a realidade que ele se aprendeu se envolveu se percebeu mas aí em determinado dia ele entendeu e percebeu que ler abria uma janela de conhecimento para um mundo que ele nunca imaginou e naquela leitura naquele conhecimento naquela alfabetização e ele começou ele continuou estudando como autodidata escondido depois que foi proibido de aprender lendo revistas revistas de oratórias lendo tudo então ele começou a ter contato com um mundo muito maior do que aquele pequeno universo e ele começou a se perceber as linhas invisíveis que estavam em cima dele e como é possível pensar um novo mundo em uma nova realidade estudar obter conhecimento obter uma noção de mundo mais amplo foi o princípio da transformação que ele precisava olha depois ele começou a ensinar outros escravos a ler também através da bíblia e a igreja foi algo muito interessante porque conta-se que ele via na igreja muitos negros lendo a bíblia falando se expressando e aquilo era um testemunho para ele de que o negro tinha uma voz o negro podia ler o negro podia interpretar o negro podia falar aquilo que foi roubado dele que foi a fala agora podia ser manifesto chegou uma vez que o pessoal vendo que ele estava nessa situação transferiu ele para um lugar mais pesado ainda ele ficou levando chicotada passando fome e castigo e aí ele fugiu aos 23 anos ele fugiu e se casou e aí começou continuar seu caminho de ensinar os negros e falar sobre as libertações um dia ele foi convidado para falar para uma palestra de brancos que lutavam pelo abolicionismo para abolir a escravidão e olha só o que ele falou quando ele se viu numa grande palestra de pessoas brancas ele tendo que falar e conversar com esse pessoal olha só o que ele falou em drogas narrativa página 151 a verdade era que eu me sentia como um escravo e a ideia de falar com pessoas brancas me oprimia amigo pense aqui que é como a gente conversou durante toda essa palavra mesmo que ele não estivesse mais debaixo dos açoites mesmo que ele não estivesse mais sobre debaixo dos castigos toda a sua doutrinação toda a sua criação toda a sua condição fazia que ele tivesse vergonha de falar diante de uma plantéia branca ele sentia um sentimento de inferioridade e essa vergonha fazia com que ele calasse a sua voz para vencer para transformar para mudar o mundo ele precisava abrir a sua voz no meio das pessoas então a vergonha era uma força invisível que fazia ele não se expressar agora veja talvez seja por isso que muitas vezes você vai encontrar passagens bíblicas que falem que é preciso romper com a timidez que a timidez talvez seja um comportamento que o evangelho não deseja para você que a timidez é uma força que impede que o evangelho se manifeste da forma como ele tem que se manifestar a timidez é uma opressão a timidez nesse sentido de vergonha de constrangimento a timidez que silencia que lhe causa medo que lhe diminui o evangelho vem para te dar uma ousadia para romper com aquilo que te cala a tua voz o evangelho vem para te dar voz o evangelho vem para mudar realidades então romper com a timidez ou romper com a vergonha ou romper com o constrangimento é assumir o lugar que você deveria ter na sociedade expor para a sociedade aquilo que você vive aquilo que você luta e com isso fazer com que a sociedade escute a voz dos mais oprimidos ou aqueles que se sentem à parte e à margem então falar se expressar é romper com linhas invisíveis de vergonha você já pensou quais são as ordens sociais que se alimentam do seu silêncio o que é que existe hoje que vai continuar sempre existindo se você não falar o que é que sempre existe hoje que funciona como uma política de vergonha dizendo não fale sobre isso não se manifeste não se coloque não suba não cresça não se desenvolva que diz cale sua boca e que porque ele está calando a sua boca está impedindo a sua voz de mexer com a sociedade de se movimentar de mudar esse mundo mudar sua própria realidade eu quero ler com vocês mais um texto bíblico diz assim olha 1 Coríntios 7,21 foi você chamado sendo escravo não se incomode com isso mas se você puder conseguir a liberdade consiga pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo senhor é liberto e pertence ao senhor semelhantemente aquele que era livre quando foi chamado é escravo de Cristo vocês foram comprados por alto preço não se tornem escravos de homens não se tornem escravos de homens eu quero ler de novo com vocês essa parte aqui que diz pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo senhor é liberto e pertence ao senhor não se tornem escravos de homens amigo muitas vezes a gente entende que o cristianismo é um promotor de ordem respeite as autoridades se comporta de forma da exemplo social não sejam bagunceiros não sejam desordeiros sejam mansos sejam prontos a ajudar respeite não roube não cobice não façam coisas erradas então a gente a visão de Deus é aquele que traz a ordem a existência ele coloca as coisas no lugar ele dá o firmamento o seu lugar ele dá os mares a terra as plantas as aves é quem produz a ordem então a gente quando percebe a ordem a gente percebe a ação de Deus então quando a gente está na sociedade que a gente vê que é possível a vida acontecer é possível a produção de bens é possível a gente comer é possível a gente reproduzir é possível a gente ter família é possível viver naquela sociedade a gente diz isso aqui é uma ordem e a ordem é algo divino a ordem é algo de Deus nesse sentido muitos cristãos entendem que tudo que preserva a ordem é algo divino e eles são mais conservadores porque eles querem conservar a ordem conservar o que funciona conservar aquilo que dá certo agora também a bíblia é a bíblia das transformações ela tanto é a bíblia da ordem como ela também afirma que a ordem sofreu com o pecado e que a ordem decaiu com o pecado e ela é aquele que demonstra que Deus está interessado em libertar o povo do faraó e levar para a terra prometida é aquele Deus que está interessado em pegar um jabés que nasceu com nome de dor numa situação de dor e levar para largar suas terras e transformar sua existência então a bíblia ela também demonstra que a fé é um grande motor de transformação social de dar voz àqueles que não eram como diz Paulo vocês não eram vocês eram pequenos vocês eram insignificantes e Deus transformou vocês é quando Deus nos resgata de um mundo de trevas e leva a gente para um reino do filho do seu amor então embora a fé envolva entender que Deus é ordem também ela nos entende que Deus é mudança de ordem é transformação é a eleição de um novo rei para substituir um rei anterior um rei mais ungido que vai trazer um propósito maior que vai trazer um chamado para transformar realidades é um Deus que diz vão levem o reino transformem corações transformem vidas levem esses valores para onde vocês forem então embora Deus seja alguém que está comprometido em realizar uma criação que tem uma ordem ele também é alguém que está lutando contra a desvirtuação dessa ordem e transformando o mundo e transformando realidades nesse sentido é que eu vejo essa frase diz assim olha se puder conseguir a liberdade consiga embora haja uma ordem que nem sempre é possível destruir toda essa ordem e ser uma pessoa 100% livre e isso é às vezes coisa impossível se você tem possibilidade com a ajuda de Deus de lutar contra essa ordem de transformar essa ordem de ir para um lugar melhor de transformar realidades é isso que você deve fazer é isso que deve estar no seu coração é isso que você deve lutar para isso então amigo não é se conformar com o lugar que o mundo te colocou não é se conformar com o lugar que a vida te deu mas entender eu posso conseguir me libertar eu tenho condição de sair desse lugar eu vou acreditar eu vou orar a Deus eu vou lutar porque Deus deseja alargar as minhas fronteiras eu tenho dois conselhos para você antes da gente caminhar para o nosso final primeiro conselho conselho muito importante é que você deve entender que não é que você deve entender é que você vai entender e eu vou até mais profundo talvez você já entenda isso de que tudo aquilo que a gente quer fazer nem sempre é possível ser feito às vezes você tenta por anos fazer uma transformação por anos sair de uma condição por anos mudar uma realidade e você vai perceber que você não conseguiu transformar muita coisa você recebe uma herança familiar de um pai que lhe oprimiu bastante por exemplo e você diz eu vou construir minha família de uma maneira que eu não oprima meus filhos embora você se esforce por muitos anos você não conseguiu fazer essa realidade acontecer de uma forma plena até porque a própria sociedade produz valores que você não conseguiu lutar contra eles e as coisas não mudaram muito mas deixa eu dizer uma coisa há um ditado árabe que diz quem planta tâmaras não colhe tâmaras quem planta tâmaras não colhe tâmaras o que esse ditado está dizendo ele está dizendo que existem árvores que demoram tanto para crescer que se você plantar ela não vai ser você que vai colher vai ser seus filhos então às vezes você vai plantar árvores não para você mas para a próxima geração e amigos às vezes você vai lutar contra sistemas problemas opressões culturas e você não vai ver o resultado da sua luta durante a sua vida mas você pode sair um pouco de si e começar a pensar nos seus filhos nas próximas gerações no mundo que você vai entregar lá na frente e nesse sentido às vezes você vai lutar muito hoje e não vai ser você que vai ver os frutos mas vai ser seus netos e seus bisnetos e toda uma comunidade lá na frente que vai se aproveitar de toda luta que você fez é é verdade que muitas vezes você não vai colher os frutos hoje mas não quer dizer que a sua luta é vã você faz parte de movimentos que vão acontecer lá na frente grandes transformações outra coisa que eu quero deixar com você é o fato de que embora não possa colher hoje na minha vida muitas coisas acontece de que eu sei e a bíblia nos revela que é um dia onde nós vamos se encontrar com Deus na glória onde nós vamos sair desse mundo aflitivo nesse mundo que gira numa máquina aflitiva que tem muitas linhas de prisão e lá quando a gente se encontrar com Deus ele diz que há uma coroa reservada para nós que é o nosso galardão é a nossa benção é a nossa mesa a gente vai sentar na mesa com Deus e nesse tempo a gente vai se sentir recompensado às vezes você não vai colher os tesouros nessa terra mas você vai trabalhar muito e vai colher tesouros no céu onde a traça e a ferrugem não corrompem não consome a gente às vezes tem que lutar por aquilo também que é espiritual às vezes há libertações que estão sendo feitas na nossa alma no nosso coração na nossa visão e Cristo ele é tido como aquele que invadiu o reino das trevas nos libertou do príncipe das trevas e nos levou para o reino do filho do seu amor amigo há uma grande libertação da sua alma que está acontecendo e estar com Deus vai ser de repente o maior presente que você queria ter vai ser o presente que você desejava ter eu acredito que há uma vitória para você eu acredito que você pode romper com as suas circunstâncias e viver coisas maravilhosas como Jabez rompeu mas ainda que você não consiga viver tudo ainda que você não consiga experimentar tudo você pode lutar para que novas gerações consigam e com a consciência e a certeza que um dia Deus vai se encontrar contigo e vai dizer bendito é você porque você não guardou o seu talento você multiplicou e aqui no céu aqui na glória a gente tem grandes coisas para conversar e para viver porque você chegou e contigo chegou toda a obra que você realizou eu queria terminar com uma leitura bíblica uma leitura que é até relativamente longa e eu vou terminar com essa leitura como se fosse uma espécie de oração eu queria convidar vocês para agora nesse momento ter um momento de inspiração é um momento onde nós vamos ler a bíblia como uma espécie de oração de reflexão de meditação por isso se você quiser fechar os olhos se você quiser ligar eu vou até botar uma musiquinha vou botar uma musiquinha para dar esse momento de reflexão vamos lá eu queria terminar com esse momento especial Mateus 25 31 quando o filho do homem vier em sua glória com todos os anjos assentar-se-á em seu trono na glória celestial todas as nações serão reunidas diante dele e ele separará uma das outras como um pastor separa as ovelhas dos bodes e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda então o rei dirá a todos que estiverem à sua direita venham benditos de meu pai recebam como herança o reino que lhe foi preparado desde a criação do mundo pois eu tive fome e vocês me deram de comer tive sede e vocês me deram de beber fui estrangeiro e vocês me acolheram necessitei de roupas e vocês me vestiram estive enfermo e vocês cuidaram de mim estive preso e vocês me visitaram então os justos responderão senhor quando te vimos com fome e te demos de comer ou com sede e te demos de beber quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos ou necessitado de roupa e te vestimos quando te vimos enfermo ou preso ou fomos te visitar o rei respondeu digo-lhes a verdade o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos os fizeram a mim essa é a palavra que eu tenho pra nós em nome de Jesus amém